Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, num momento em que eu me flagrei fazendo uma reflexão que certamente você em algum momento deve ter feito também. O que é mais difícil? Debater, discutir com uma pessoa insana ou discutir com um vigarista? Bom, no primeiro caso, é complicado, porque a pessoa insana está num mundo paralelo e quando a situação é muito grave do ponto de vista psiquiátrico, a essa pessoa só resta sofrer alguns cuidados ali, ser internada, tomar algum tipo de medicamento. Agora, no caso do vigarista, o vigarista tem consciência daquilo que ele está falando. E como você não vai convencer o vigarista a deixar de ser vigarista, a ele só restará mesmo as amarras, as paredes, os limites da lei. E aí a cadeia é o melhor destino para esse tipo de figura. O bolsonarismo nos apresentou muitas dessas figuras e algumas delas até se fundiram no mau caratismo e na insanidade. Se é possível a gente conseguir juntar essas duas coisas, elas estão aí nesse campo do mundo paralelo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas questões, porque nós estamos agora às vésperas do feriado de 7 de setembro e tem muita gente ainda que está com alguma dúvida, né, qual o significado desse feriado, se a gente tem que ter medo, se não tem. O que significa se a gente está fazendo campanha para ficar em casa? Isso é uma coisa que deve nos incomodar? Ou, pelo contrário, isso deve deixar a gente ainda mais alegre, né, de termos recuperado o nosso país para o mundo da civilização? Existem outras situações também que eu quero conversar com vocês e algumas cenas que eu vou compartilhar aqui também, algumas até muito inusitadas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecer para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, venha fazer parte aqui das nossas atividades, mande seu joinha, seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, se você puder se inscreva no nosso clube de membros e vamos seguir em frente. Todos os dias aqui eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês e lembrando que nós ainda estamos concorrendo lá na premiação do Iberge, vou deixar o link aí para você votar aqui no nosso portal, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, vou começar aqui com essa matéria, aqui no Valor Econômico, que, enfim, está sendo reproduzida por alguns veículos. Hoje, inclusive, teve a live do presidente Lula mais cedo, né? E a live, ela está aí merecendo muitas críticas, né? Porque está sendo divulgada de uma maneira muito ruim, o formato não está bom e o alcance está péssimo. Então, o propósito de fazer com que haja uma comunicação eficiente merece uma série de reparos e merece também mais espaço para interatividade com o presidente da República, porque senão ele fica ali naquilo que a gente chama de bolha do poder, né? Fica cercado ali dos assessores, enfim. E o contato fica sendo muito esporádico em cerimônias, em algumas situações, enfim. Nós sabemos que o presidente da República tem muita experiência, tem muita vivência, mas nós temos também muitos problemas novos. Temos enfrentamentos novos. Os adversários e as adversidades que estão presentes agora em 2023 são completamente diferentes de outras adversidades em outros tempos. Bom, mas isso posto, né? Quem sabe as correções possam ser feitas, né? Até para que a gente possa influenciar também, de algum modo positivo, na tomada de decisões, na compreensão de algumas situações aí que afligem o povo brasileiro, né? Bom, então tem essa matéria aqui. Lula vai desbolsonarizar a festa do 7 de setembro. Olha, o presidente da República não precisa nem desbolsonarizar nada, porque a desbolsonarização está sendo feita pelos próprios bolsonaristas. E essa história do 7 de setembro, que é uma data cívica para eles, né? Como eles estavam apresentando, isso é uma falácia muito grande. Na verdade, era um ajuntamento de pessoas que queriam destruir a democracia. Não tinha nada de festejar a República, a independência, a soberania do nosso país, a afirmação do Brasil perante o mundo, a celebração de valores patrióticos, valores morais, valores civilizatórios, valores democráticos, enfim, isso tudo não passava perto dessa gente. O que a gente via ali era muito aproveitamento de vigaristas de todas as espécies para se acoplarem ao poder, para nutrirem ali mais vantagens para os seus interesses, né? Tanto no campo corporativo dos grupos que se nutriram secretamente, coordenados ali por uma figura como Paulo Guedes, ou desaparecido, que agora voltou para o mercado financeiro para ganhar muito mais dinheiro com as informações privilegiadas que ele acumulou. Enquanto isso, nós descobrimos depois, né? As pessoas que estavam, que ainda acreditavam alguma coisa de positivo na figura do ex-presidente, do seu clã, que ele não passava de um relis batedor de carteiras, um vulgar ladrão de joias, de bens que não deveriam estar entre os seus pertences pessoais. Bom, então, nós temos esse pano de fundo e a gente tem que ficar muito tranquilo, é muito legal estar recebendo os comentários de vocês, de como está sendo bacana a gente estar interagindo aqui, e a gente poder se lembrar, nos lembrarmos, né? De como foi importante a gente ter tirado essa gente do poder, porque senão agora a gente estaria sendo inundado por imagens, por ameaças, e por soldadinhos marchando para um lado, soldadinhos marchando para outro, viaturas e foguetes, e soldado na selva, e gente fantasiada, e gente se passando por militar fazendo uma série de declarações na internet, e gente dizendo que tinha informação privilegiada, que em 72 horas aconteceria uma coisa, outra, enfim, era um inferno total e isso acabou, né? Então, isso por si só já faz com que o nosso feriado de 7 de setembro seja muito melhor. E a fila continua a andar. Como eu tenho antecipado aqui para vocês, o nosso portal foi um dos primeiros aqui a sempre levantar essa questão, até por algumas características de análise jurídica também que nós sempre fizemos aqui, né? Que a fila iria andar assim que o senhor Augusto Ares e a senhora Blindora Araújo saíssem da chefia da Procuradoria-Geral da República. E ontem, numa coluna da Natuza Nery, ela falou exatamente o que nós estamos falando aqui há anos, desde que nós identificamos que o senhor Augusto Ares foi nomeado para a Procuradoria-Geral da República depois de um encontro secreto, solitário, que nós não sabemos absolutamente nada entre ele e a figura do ex-presidente da República, o inelegível e agora o ladrão de joias. Bom, disse Natuza Nery no G1. A polícia tem elementos já para indiciar pessoas que estão envolvidas nesse esquema. E está ali fazendo um trabalho, primeiro para enxergar, para ver se tem mais informação para incluir, mas mesmo atrás, acho que era coisa de três semanas, já considerava ver elementos para indiciar. A grande dúvida agora da Polícia Federal é saber se procede com esses indiciamentos. Indiciamentos é quando a polícia diz assim, ó, tem aqui toda a cara de crime. E remete isso para o Ministério Público e o Ministério Público tem o dever de tomar uma providência. Acontece que à frente do Ministério Público está ninguém mais, ninguém menos do que Augusto Aras, alguém que sempre trabalhou para proteger Bolsonaro. Como Bolsonaro está no olho do furacão, a polícia agora está fazendo uma avaliação. Procede com esses indiciamentos agora, espera a troca da Procuradoria-Geral da República, aproveita essa espera para pegar mais elementos, investigar mais, porque o indiciamento não significa que o caso acabou. Gente, o fato é o seguinte, não é só a PGR, não. O próprio ministro Alexandre de Moraes está conduzindo essa partida exatamente sabendo como é que o jogo é jogado e que deverá haver uma substituição da Procuradoria-Geral da República. Já se sabe que o ministro Alexandre de Moraes já conversou com o presidente Lula, o ministro Gilmar também conversou com o presidente Lula, e que, de um certo modo, devem estar ali influenciando na escolha do futuro Procurador-Geral da República. Tem que ser uma pessoa alinhada com os valores republicanos para botar essa gente toda para responder aos processos e para ir para a cadeia pelos crimes que cometeram contra o nosso país. A situação está ficando complicada cada vez mais. Hoje, a matéria da Juliana Dalpiva, pelo menos para essas pessoas, que tem o seguinte título, Na véspera de depoimento, Cid avaliou que Bolsonaro o arrastava para a lama. Santa ingenuidade, Batman. Descobriu tarde, hein? Deu uma vão-trambizada, né? O que o vão-traub também descobriu muito tarde, né? Mas saiu antes. O Cid estava ganhando um dinheirinho forte, ganhando ali algumas benesses, o pai dele, a esposa dele. Estavam chafurdando na lama, né? Então, dizer que o Bolsonaro o arrastou para a lama, essa fusão da família Cid e a lama foi uma coisa um tanto quanto voluntária, né? Eles viram uma piscina repleta de lama e pularam dentro, né? Não dá para perdoar essa gente, não. Os canais de direita continuam aí tentando boias de salvação. Aquele pessoal que sai da Jovem Pan, enfim. Eles estão querendo ainda descobrir imagens, como se não houvessem imagens do dia 8. Eles querem colocar a culpa no governo Lula, no governo que chegou. Gente, é muito mau caratismo, é muita cara de pau dessa gente. Eles esquecem que tudo isso foi motivado pelo criminoso, pelo ladrão de joias. As pessoas foram para a frente dos quartéis, por quê? Foram para essas manifestações de 7 de setembro, por quê? Por que as pessoas estão presas? Eles perderam de foco, eles acham que isso foi uma geração espontânea. Viveram alienígenas para contaminar essas pessoas, para elas fazerem o que elas fizeram. Então, os remanescentes aí que estão com tornozeleiras eletrônicas, que não sabem o que vão fazer no 7 de setembro, eles podem ir para a frente de quartéis de novo, né? Façam a vigília lá na frente de quartéis, né? Não fizeram ano passado. Então, façam de novo, né? A gente deve ter uma depressão no meio dessa gente. Então, um negócio impressionante. E a figura do ex-presidente da República, como ele não consegue explicar os roubos, os assaltos, como ele nunca prestou contas de nenhum tipo de enriquecimento que ele e o clã tiveram, pelo menos tentou fazer algum tipo de explicação, ele está aqui colocando o post dele de hoje no Twitter. A relativação da propriedade privada está sendo vista por todos quando se trata de MST. Vejo que essa visão está sendo derivada também para a cidade. A cidade no Brasil que foi construída na perspectiva comunista. Sabe qual é a cidade que foi construída na perspectiva comunista? Brasília. Então, o Bolsonaro agora está querendo ressuscitar alguns fantasmas. Vão testando, né? Para ver se o povo deles ali vai se distraindo no campo da insanidade ou do mal-caratismo para não perceber que ele fez o que ele fez, os assaltos que ele praticou. Comentei com vocês ontem, mais uma vez, no 7 de setembro, de alguns anos atrás, essa maluquice aqui, uma série de pastores aqui, grudunhados com o Bolsonaro, fazendo discurso golpista. E aí eu falei com vocês também, né? Sobre o Malafaia que está sumidão, né? E aí ele fez esse texto aqui, convocando para as pessoas, convocando as pessoas para o 7 de setembro. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito curiosa aqui, né? Que passa despercebida por muitas pessoas, mas aqui nós sempre pesquisamos. Olha, acompanha esse trechinho aqui. Rina Estevão Hernandes, você é cidadão do Brasil. A Bíblia me mostra, Jesus não anulou a cidadania terrena. Mateus 22, 21. Nem o apóstolo Paulo, Romanos... Aí é o seguinte, né? A figura usa Jesus, usa a Bíblia, para dizer que Jesus não anulou a sua cidadania. E aí ele cita lá Mateus 22, 21. Que tem lá o seguinte, eles lhe responderam, de César, então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Gente, esse versículo aí que o suposto líder religioso, que, na verdade, é um líder político que está fazendo, na verdade, quando você tenta interpretar todas as pessoas que eu pesquisei, todos os especialistas, os religiosos, eles dizem exatamente o contrário. Que esse comportamento que está ali na Bíblia é justamente para frisar a separação do Estado, do governo, da religião. O que é de Deus está num plano, e o que é de César, que é o imperador, está num outro plano. Agora, se usa isso de uma forma muito vigarística, se a gente puder usar essa expressão, para engabelar as pessoas, vocês conseguem imaginar, por exemplo, pegar aqui Jesus, fazendo o discurso que o inelegível fez lá no 7 de setembro, ele diria alguma coisa do tipo, quero dizer ao imperador César que esse tempo, que ele ainda tem tempo para se redimir, ou melhor, acabou esse tempo, aí o povo ali ficaria pulando, né? Imperador César, deixe de ser canalha! O povo gritaria, eu autorizo, eu autorizo, mas autorizaria Jesus a fazer o quê, né? Aí segue. Quero dizer a vocês que qualquer decisão do imperador César, esse filho de Deus não mais cumprirá. Aí a patuléia pularia para cima e para baixo. A paciência se esgotou. Está na hora do imperador pegar o seu boné e ir cuidar da sua vida. Bom, como não tinha boné, então ele poderia dizer que o imperador poderia pegar o seu cúculo, que é uma espécie de capuz, né? Que os romanos usavam naquele tempo para se proteger do sereno, da chuva, né? Ele para nós não existe mais. O imperador César está morto para nós. E não é César que vai dizer que a escolha do imperador é segura, porque não é, né? Na época não tinha o voto auditável. Então vocês conseguem imaginar o tamanho da calhordice? Só a gente fazendo piada com essa gente mesmo. O tipo de manipulação grotesca que esses falsos líderes religiosos fizeram para fins políticos. Então é muito bom que eles estejam agora em casa e os que ficaram de uma forma mais serelepes, que estejam na papuda, na colmeia ou estejam ali com a tornozeleira eletrônica dentro de casa para não perturbar a paciência de ninguém. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais tarde temos mais assuntos interessantes. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!